Tarde de terça-feira, uns 50, 45 minutos para começar a matinê. O tempo está fechado e na torcida aqui para que não chova. Eu cheguei um pouquinho antes do restante do pessoal, eu já tirei esse plástico que cobre a bateria todos os dias. É uma prevenção bem legal e essa lona aqui toma conta de cobrir toda a percussão gigantesca. E o sistema de monitoração, aqui está a mesa, potência para tocar esses monitores e o mundaréu de equipamento ali que eu nem sei direito como é que funciona. Mas eu vou tentar prender ainda de ser esse ano. Vamos aproveitar que não tem ninguém, um colega perguntou sobre os microfones. E aqui hoje, rapaz, está quase caindo isso aqui. Espera aí. É, não estava tão caindo assim não. Olha, não vou editar, tá? Porque aí fica mais rápido, volta mais rápido. Então, aqui estão alguns dos melhores microfones do mundo. Um deles é o meu preferido ever para tons. É esse rapaz aqui, ó. Esse é o Sennheiser austríaco. E-604. Todos os tons absurdos estão com ele. Ele tem uma haste super leve, dá uma certa suspensão. E essa peça já faz parte dele, todos eles têm. Encaixa muito fácil no ar do tambor. E mesmo com o sistema rims e suspensão da Nagano Garage, o Tom entra com muita facilidade. Não teve estresse nenhum para fazer essa montagem. Na caixa, o clássico, famosíssimo, SM57 na batedeira. Temos também um E-604 na caixa auxiliar. E aqui dentro do bumbo, o Beta 52 da Shure. Muito bom para bumbo, muito. E aqui na esteira, que não é tão importante assim, o timbre, é só o... Um Superlux. É um microfone econômico, mas funciona bem demais. Nos overs, dois AKG. Eu acho que é C1000 o código deles. Vamos ver? C1000S. São ótimos, ótimos, ótimos. E aqui no Hi-Hat, também C1000. Estranho, não sei porque esse é preto e os outros dois são cinza. Vale a pena dar uma pesquisada. Ah, e microfones também, o Gong Bass. O Gong Bass aqui. Não é um microfone de bumbo. É um SM58 Shure. Mas o Raul fez um trabalho sensacional lá na mesa. O som está lindão. E eu vou confessar, aqui... Temos um pedal duplo... No bumbo. E não os dois bumbos microfonados. E isso é por praticidade, né? Eu já queria o meu pescoço, por trazer uma bateria desse tamanho. E o Gong Bass. O Gong Bass sacrificou um pedal. Mas foi tudo previamente organizado. Não teve nenhuma surpresa. Os caras sabiam que ia vir esse kit. Mas... Teve que ser pedal duplo num bumbo só. Pra fazer valer aqui. E... O meu grande amigo Marco... Me emprestou essa máquina de timbal da Aeroncobra. Pra fazer o carnaval. Simplesmente pra que eu realizasse um sonho. Mano. Coisa de garotão. Coisa de adolescente. Quando se trata disso aqui, eu tenho 15 anos de novo. Eu queria tocar com todos os pedais do Aeroncobra. Sacou? O Anagano não tem pedal duplo. E a máquina de timbal Garage é excelente. O carnaval passado eu fiz com ela. Tudo eu faço com ela. O Marco. Batendo um papo com ele. Meu grande amigo Marco. Falou, ó. Pega a minha Aeroncobra lá pra você tocar. Pra você experimentar. É muito legal. Muito gostoso mesmo. E o visual fica lindão, né? Poucas pessoas. Mas... O que importa é que eu vejo, né? O que a gente vê quando a gente tá tocando. De pratos, um Crash TZ16. Eu precisava de um Crash curto, rápido. É esse. Um China Fusion 18. Aqui. Fusion. Um Crash 17. Que eu fui buscar. Ó, esse produto tá zeradinho. Fui buscar na Crash. Pra fazer carnaval. Crash 18. Fusion também. Medium Crash. Crash Rush B10. 19. E aqui no final do kit. Um Crash Rush B10 de 20. Cacetada. Esse China aqui. A obra de arte da Crash Symbols. China Deep Cult. Mano. Esse China. Splash. R-Series de 8. HX de 8. Um stack que eu adoro. Fusion de 8 em cima. Fusion de 10 embaixo. Esse é um belco que um grande amigo me deu. Em 1999. Pense se não faz tempo. E esse chimbau. Ah, esse chimbau. Cara. Eu acho que eu vou levar um pito danado. Eu vou levar uma bronca gigantesca. Mas eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês qual é que é desse chimbau. Em cima. É um bottom hair hat. Que seria supostamente um prato de baixo. Quem acompanha o canal. Quem me conhece. Já sabe que eu uso de os pratos de ponta cabeça. Do chimbau. Há quase duas décadas. Como eu sou velho. Não. Na verdade eu não sou velho. Eu comecei cedo. Tá aqui ó. Esse prato. É um protótipo da creste. Ele não tem nem verniz. E eu não sei ao certo se esse bronze é o bronze B8 ou o bronze B10. Ele tá com visual de bronze B10. Mas eu não vou afirmar isso não. E ele tá com martelamento. Da série Deep Coat. Tá com essa mordidinha na borda da série HX. E com esses furos de série nenhuma. Então esse é um protótipo. Eu fui na creste buscar esse prato de 17. E um chimbau. Precisava de um chimbau. E tem uma salinha lá. Eu nem sei se eu posso contar isso. Ah, eu acho que não é segredo não. Tem uma salinha lá de testes. E tinha muito prato de chimbau lá de teste. Mas muito assim. Prato de 14. Sei lá. 8, 9 pares. E de 13 uns 4, 5 pares de chimbau. Testei vários. E peguei esse protótipo. Como o bóron. O furado não tem jeito. Tem que ser o prato de baixo. E peguei esse... Outro bóron. Pra ficar... Fazer esse par. E eu tô gostando pra caramba. Você que acompanha o canal. Fica esperto. Porque o som disso tá legal demais. O pessoal do som chegou. Ginaldo. Aquele que tá vivendo um caso de amor. Especial assim. Fazendo um sucesso danado. Não tá não? Não. O Rafa chegou. E aí? Olha lá. Ficou lá. Ficou lá. Ficou lá. Qual o seu nome, rapaz? Ela é Joaquim, tio. Eu não falo ainda. Muito cedo, né? Eu perguntando. E você, moça? Ah, ela não fala ainda também? Então tá bom. Não fala também. Beatriz. Olha que brava a Beatriz. Não mexe com ela, não. Bom, vai rolar um pequeno som de cheque aqui. E... E é isso aí. Vamos trabalhar, né?